Jornal da Cidade de volta com a prisão de cinco policiais militares em Fortaleza suspeitos de integrar uma facção criminosa. Facção essa responsável por tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e também extorsão. E ainda, Fernanda, um sexto PM supostamente envolvido, mas que não foi encontrado durante essa operação, é isso? O que é isso? Do Ministério Público do Estado do Ceará. Os seis policiais são alvos dessa fase. Eles foram denunciados ainda em 2022 e só agora eles foram presos. Eles usavam de bases da própria polícia militar para extorquir bandidos, traficantes, traficantes inclusive que tinham um certo poder aquisitivo. Então, a polícia está atrás desse sexto policial foragido. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Fernanda, pela participação no JC de hoje. Boa noite para você.